Nós estamos de volta, aqui tem um e-mail que eu falei e eu gostaria de, com toda delicadeza, eu não vou falar o nome porque eu não sei se este é o nome, ela fala que também teve as mesmas sensações quando leu a notícia, mas ela tem algumas considerações, a primeira que ela fala assim, gostaria de dizer que ao ouvir o noticiário teci as mesmas considerações que o senhor fez e questionei a Deus e ele me deu imediatamente uma resposta, aqui eu gostaria de dizer que eu também, só que eu não questionei a Deus, eu questionei a lei, porque eu tenho convicção de que o juiz agiu conforme a lei, essa é a tarefa dele, então eu questionei não o juiz, questionei a lei, não questionei Deus, Deus a meu ver não é responsável por isso, então a primeira diferença, depois ela fala que acha que as pessoas devem adotar mesmo que a adoção no Brasil seja cheia de complicações, eu acho que não, eu acho que esse é um problema sério, não adianta a psicóloga vir dizer que não vai ter problema para a criança, ela vai se habituar, eu não sei disso, ninguém tem certeza disso, normalmente psicologia é mais opinião do que ciência, psicanálise, psiquiatria, tudo bem, mas psicologia falar que ninguém tem certeza disso, pode marcar uma criança para a vida inteira e ela ficar extremamente desajustada, então eu não tenho certeza disso e portanto eu não concordo, enquanto a lei brasileira, lei de adoção, tiver essa insegurança radical de quem adota, ela não favorece a adoção e o amor não significa simplesmente você adotar alguém inseguro, sem saber se vai poder contar com aquela adoção, a segurança de criar, estabelecer laços de afeto e assim por diante, o que vai acontecer? É melhor adotar cachorro, melhor criar cachorrinho para criar que não vai ter problema, o que é horrível, né? você vai transferir as ligações afetivas cada vez mais para animais, o que está acontecendo no nosso país, né? As pessoas têm cachorro como filhos, ao invés de ter gente agora com essa lei de adoção, porque eu estou vendo tão insegura, vai aumentar muito o número de cãezinhos sendo criados pelas pessoas, o que eu acho muito difícil. Agora, aqui não houve nome, tá? Eu não sei ter o nome do e-mail, mas eu não vou ler porque a pessoa não assinou. Eu falei com você do primeiro, agora nós temos aqui também um outro. aqui é o do nosso, eu diz lemos, então ele faz uma saudação a toda a equipe para refletir sobre a fé, né? No mundo em que a competição, o egoísmo, o consumismo, dentre outros males, são cotidianamente inseridos na mídia, como podemos propagar a fé transformadora de Jesus Cristo no coração dos jovens, das crianças, dos pais, bitolados na crença de que ter é poder. É uma pergunta, né? Principalmente sobre a transmissão da fé, é o que mais se fala hoje no mundo inteiro, principalmente na Europa, como transmitir a fé. Trata-se de um grande desafio, onde coragem e perseverança se faz na presença de Cristo e de Maria em nossas vidas. Nós estamos no ano da fé, tivemos a jornada mundial da juventude, são dois elementos que nos ajudam, a elogia, o programa e principalmente a irmã Felicidade. Obrigado, Eudes, pela participação. Muito bem, nós temos ainda, aí mais participação? Não? Você vai ler. Todos que estão participando apenas do sorteio. É Maria Catarina, do bairro Estrela Dalva, a Maria Leia, do Conjunto Califórnia e o Geraldo, que participou primeiro e Maria Dalva, do bairro Santa Mônica. Ok, vamos agora ver quem vai... Dois que você vai tirar aí, né? São dois kits. Dois kits, duas pessoas que vão receber a primeira. A primeira é Maria Catarina, do Estrela Dalva. Maria Catarina, Estrela Dalva. Está vendo, Maria? Parabéns. E depois... Mais um. É o Roger e Igor, do Novo Progresso. Roger e... Roger e Igor. Roger e... Roger e... Roger e... O que é? Roger e Igor. Roger e Igor. Roger e Igor, do bairro... Novo Progresso. Novo Progresso. Parabéns para você também. Lembrando que no próximo programa nós temos a introdução da encíclica, o texto da introdução, Eu Vim ao Mundo como Luz, que é a primeira citação bíblica que nós temos. Nós agradecemos a todos. Vamos na missa de hoje, de sábado e nas missas de amanhã. E a gente sempre lembra todos que participam deste programa. Eu lembro do meu coração, de todos vocês, que Deus abençoe a todos. E agora ficamos com o Grupo Libera e a música Preya. Essa é uma música que vai encerrar o nosso programa. Até a próxima, se Deus quiser. A música que vai encerrar o nosso programa. 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 Amém. Amém. Amém.